E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E pra falar um tema que a gente chegou a comentar um pouquinho na Black Friday do ano passado, mas que parece que tem gente que não se ligou ainda, né? Sobre dados. O que o Marketplace me entrega e o que eu consigo fazer com esses dados pra dentro do meu negócio. Então, fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Muita gente reclama, muita gente fala que, ah, o Marketplace não me entrega nada, ah, eu não tenho informação nenhuma, ah, esta venda não é no meu campinho próprio, onde eu jogo bola, onde eu viro cambalhota, onde eu estou feliz, faceiro e contente. Só que ninguém se liga na quantidade de informação valiosa que realmente eu tenho ali dentro, tá? Lógico, hoje se a gente for olhar pro Mercado Livre e tá lá entregando pelo Mercado Pago, você consegue os e-mails pra poder utilizar. Mas em todos os canais você tem telefone. Em todos os canais você tem nome. Então você consegue entender o gênero, se é homem ou mulher. Em todos os canais você tem localização. Porque você tem o endereço de entrega. Em todos os canais você tem informação do produto que ele comprou. Senão você não consegue enviar, correto? Então você consegue entender um pouquinho do gosto desse comprador que tá do outro lado. Em todos os canais você consegue entender qual que é a classe mais ou menos que compra os seus produtos. E não falando que, ah, uma pessoa que às vezes tem uma condição mais humilde e não pode comprar um produto caro. Sim, mas você consegue entender se aqueles seus objetos são comprados. Qual que é o perfil de público que tá comprando o seu produto? Pelo ticket que ele possui. Qual que é a grande massa que compra aquele seu produto? E com essas informações você começa a entender até qual o gosto que ele tem. Por quê? Qual o site que ele prefere. Ele compra na Americanas, ele compra no Submarino, ele compra no Shoptime, ele compra na Via Varejo, lá na Casa Bahia, ponto frio extra. Ele compra no Walmart, ele compra no Magazine Luiza, ele compra no Carrefour. Então, aquele produto que eu tô vendendo específico, qual que é o melhor canal que eu tenho pra ele? E automaticamente eu começo a entender qual o comportamento do meu comprador. Entendendo o comportamento do meu comprador, eu consigo entender onde que eu tenho que atingi-lo. Seja pro seu e-commerce ou pra ações dos Marketplace. Você começa a entender com os dados que você tem, dados bestas também, por exemplo, quantidade de visita. O meu anúncio tem muita visita, mas ele não tem venda. O que pode estar acontecendo? Muito provavelmente é frete. Tá? Porque o preço ele já viu da forma externa quando ele entrou. E ali ele entrou e não tinha, provavelmente o frete tá caro. Pra aquela região. Tá, Ale, mas qual região? Você não tem esses dados? Eu acabei de falar que você tem os dados, qual região que você mais vende? E aí você vai, por exemplo, chocar com o que a gente viu com o André Ferracini na nossa semana de conteúdo. Você vai chocar com os dados do Google Trends. Peraí, será que esse produto que eu tô tentando vender ele com frete muito barato pra São Paulo, ele tem uma procura muito grande no Nordeste? Então pode ser por isso que eu tô recebendo bastante visita e eu não tô tendo venda? Por isso que eu falo da importância da gente tirar a cabeça do balde. A gente conseguir enxergar a nossa situação mais macro. A gente conseguir ter uma visão maior do nosso negócio. Que aí você começa a ter tempo pra enxergar se às vezes o teu baixo resultado de venda em um determinado item onde muita gente vende, tá no frete. Tá na exposição. Tá no tipo de foto que é utilizada. Tá na falta de clareza dentro de uma descrição que é muito importante pra quem quer comprar. Isso o Márcio Eugênio da Deloja fala. Que descrição, embora muita gente ache que, ah, não, descrição ninguém lê e tal. Que ele diz e afirma, e isso com estudos que ele já fez, e eu concordo nesse ponto, que quem quer comprar realmente um produto, ele lê uma descrição. Porque ele é uma expectativa, ele quer receber realmente algo que ele queria, tá certo? Que ele tinha expectativa em receber. Então, qual que é o problema que tá acontecendo? Ou se não tá acontecendo nada, por que que não tá acontecendo nada? Pegando esses pequenos dados, você começa a entender, tá? A entender o que tá acontecendo dentro do seu negócio. São pequenos dados, pequenos toques, pequenas coisas que você vai sentir que vão direcionando o seu resultado pra um resultado mais assertivo. E se você já tem um baita resultado, melhor ainda. Você tem uma quantidade maior de dados pra você analisar e brincar. E ver como que você pode extrair ainda mais aquelas informações. A gente tem, por exemplo, a Lumbmetrics, que entrega dados de mercado. Então, se você nem tem venda, ela te entrega dados de mercado. E aí você consegue entender pra Lumbmetrics, se aquela categoria, se aquele produto que você vende tem mercado. Tem gente que às vezes quer vender 300 mil reais vendendo um produto. Vou usar aqui a trena que tá próximo a mim. Vendendo a trena, só que não existe mercado pra 300 mil reais de trena. E essa pessoa pode tentar fazer o que ela quiser. Ela pode tentar fazer os melhores anúncios. Ela pode tentar fazer o que ela quiser que ela não vai conseguir. E aí ela foi um cara que virou especialista das trenas. Ela vai ter um limite. Então, usar os dados que a gente tem de mercado, das nossas vendas, dão uma noção do nosso negócio e do quão grande ele pode ser. Usar os dados que a gente tem em ferramentas próprias pra isso, como se tem a Lumbmetrics, que quem me acompanha aí vê que eu tô usando ela e tenha achado a melhor profundidade de dados de mercado que existe atualmente, tá certo? Você começa a entender o comportamento e você, mais uma vez, como eu falei no vídeo anterior, você sabe pra onde que você tem que atirar. Você sabe onde que você tem que mirar. Você tem que mirar bem aqui no meio, aqui, ó, pra você poder acertar. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. E a sua chance de errar é muito menor. Então, errando menos, gasta menos energia e você perde menos dinheiro. Tá certo? Então, bora. Você tem usado os dados que você tem na mão? Você já parou pra analisar um pouquinho o comportamento do que aconteceu nos últimos sete dias dentro do seu negócio? Se você não fez isso ainda, tá perdendo tempo e com certeza perdendo dinheiro. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.